Oi gente, seja bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Jana E como prometido, eu falei pra vocês que eu ia detalhar hoje um pouquinho do meu treino de glúteo Então eu vou começar ali com o colchonete, vou fazer o meu alongamento Que eu costumo fazer antes dos treinos, um pouquinho só porque eu recomendo a gente fazer um alongamento bem forçado e tudo mais No dia anterior ou umas horinhas antes do treino Então aqui eu faço uma coisa bem rápida e daqui a pouco eu vou pro primeiro exercício e vou mostrar aqui pra vocês bem explicadinho Então fica no vídeo até o final É isso Tchau 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 Gente, eu vou fazer aqui meu primeiro exercício, já até coloquei aqui o meu step, fica a dica aí pra quem quiser aumentar aí as cargas da Dragon Farma, muito bom E aqui eu vou fazer o levantamento térmico, vou colocar... Eu vou ir aumentando a carga, então são 4 séries, tá, aumentando a carga E aí vocês colocam o peso que vocês conseguem pra 4 séries, tá gente Começa tudo mais levinho, vai aumentando, pode aumentar 5, 10, não precisa já a galera já colocar 20, né Porque o pessoal acha que aumentar a carga é colocar muita carga, não é Então eu vou começar aqui meu primeiro exercício, vou filmar aqui apenas um videozinho pra vocês de cada exercício pra não ficar muito longo E aí eu vou mostrando pra vocês os outros Tchau 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 8 e 6, aumentando a carga, tá? Bora. Carga que aumenta não precisa ser 30 kg cada lado, não. Pode ser 5, 2, já é um aumento. Foi. Tá morrendo já, né, Dianita? Já tô morta. Já tá morrendo. Fiz a primeira repetição aqui e meu boot já tá doendo, já. É... Elevação pelca. Aqui eu já comecei com uma carga de... 50 kg cada lado. 50 kg cada lado. É... E provavelmente eu não vou aumentar, gente. Eu acho que eu posso aumentar na última série porque aí é a última só pra me progredir e progredindo aos poucos e sentir a carga na última. Mas... Eu tô fazendo com esse peso aqui em 4 séries, tá? E aí eu faço 4 de 12 e... Tem que ser um peso bom pra você chegar nas 12 já morrendo. Se tiver muito leve, gente, aumenta. Se tiver muito pesado, diminui a carga, tá? É melhor que vocês façam bem concentrado pra concentrar bem, bem no útil do que fazer de qualquer jeito e não conseguir nem levantar a carga. Uma dica. Se você conseguir fazer mais de 12, aumente a carga que tá leve. Se você conseguir fazer só menos que 8, diminua a carga que tá pesada. Fica entre 12 e 8. 8 e 12. Repetições, fechou? É nóis. Gente, impossível. Impossível, meninas, vocês saírem de uma elevação pélvica com uma carga de puta pesada se eles vão passar mal. Tô até pálida, sem ar, tonta, perdi a vista. Que é isso. Mas não tem melhor, não tem uma sensação melhor do que sair de um exercício morto assim de que valeu a pena, né? Meu glúte tá fritando. Uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Meninas, quando vocês forem treinar glúte, enfim, que é um músculo assim que todo mundo gosta, que todo mundo quer treinar pra crescer e tal, evoluir, sempre coloquem uma carga alta, tá? Se você for iniciante e ainda tiver progredindo as cargas com calma, beleza? Mas se você aí, moleque, consegue pegar carga pesada, não treine glúteo full. Coloque carga, porque senão não vai ter resultado. O glúteo é um músculo muito forte e ele só funciona na base de carga. Então, coloca a carga, vai até a falha, faz drop, faz bsete, pra fritar ele. Gente, o próximo exercício que eu vou fazer agora vai ser a cadeira abdutora. E aí eu vou começar com uns 50 quilos, tá? E... Aí eu vou fazer quatro repetições também, vou fazer até a falha, que é pra fritar mesmo o glúteo. Eu gosto bastante da cadeira abdutora e eu gosto de fazer um bsete com ela também. Tipo, eu faço a cadeira normal e aí depois eu pego, coloco um colchonete ou um estepe e faço a abdutora 45 graus também. Então, eu já termino a cadeira normal, sentada normal e já vou pra abdutora 45. E aí eu faço um bsete. Mas, eu vou fazer separado dessa vez. Então, eu vou fazer a primeira cadeira e aí depois as quatro séries e depois eu pego o colchonete ou o estepe e faço mais quatro séries, tá? que aí vai dar um total de oito na cadeira abdutora. Então, vou fazer aqui. Gente, eu parei acho que uns dez minutinhos pra respirar depois da elevação porque eu estava literalmente passando mal. Fiquei assim, pálida, soando frio, me deu uma vontade de vomitar, me deu uma dor de barriga. Gente, nunca vi isso. Aí eu fui tirar as anilhas da barra, cagou mais ainda. Fiquei tonta, tive que sentar de novo e ainda me machuquei. Machuquei minha mão aqui, ó. Olha só. É isso aí, tendo de rote assim, gente. Então, eu vou começar aqui na cadeira. Vou colocar ali o pezinho de 50 e vou fazer ela aqui normal e depois eu vou colocar o estepe aqui e vou fazer um pouco meio que nem nada sentada com o bumbum mais aqui, ó. Na hora que eu colocar o caixonete eu vou filmar pra vocês também o exercício. e como tá o trem? Puxado. Puxado? Nós morremos, até passou mal aqui. Eu me machuquei. Vou comprar o energético aqui já. Se machucou, cadê a mão? Mostra a mão. Eu mostrei já. Peraí. Olha aqui. Prendeu na barra. Não, tá doendo, cacete. Vai lá. Eu vou finalizar aqui, gente, com o rote no cabo. Como é que fala isso? É coice. Tem gente que fala que é coice, que é rote no cabo. Mas é isso. Enfim. E aí aqui eu vou fazer 4 séries também. Aqui eu também tô colocando uma carga máxima que eu consiga fazer até 12 repetições. E aí faz 4 repetições cada perna e fechamos o treinão de vídeo. Vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Finalizou o treino? Finalizamos. Vamos embora. Finalizamos mais um treino de glúteo. Segundo o treino de glúteo, nada melhor, né, gente? Estou com um protocolo novo aí de treino, por isso que eu estou treinando glúteo posterior mais vezes na semana. Só que eu não vou detalhar agora, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Que é com base aí no meu novo protocolo, minha nova jornada aí para a história de 2023. Mas eu trago com mais clareza aqui para vocês quando estiver tudo certo e tudo redondo. Estou aqui, ó, tomando o meu Monster, porque hoje o treino foi punk. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí, curte, comenta, ativa os sininhos para não perder nenhum vídeo. E me siga lá no Instagram também, tá? Que eu posto dicas e várias coisas lá para vocês em tempo real. E é isso, beijo da Jana. Me siga também o videomaker. Tchau, tchau. Tchau, tchau.